Olha, uma mulher foi presa com mais de 20 quilos de droga durante uma abordagem na BR-153 em Uruaçu. No mundo do crime, é o trabalho de mula, né, Pathy, que ela estava fazendo? É isso mesmo, Manu. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, essa jovem de 21 anos de idade saiu daqui de Goiânia com destino a parar o Pebas, no Pará, transportando uma mochila com 22 quilos de droga, 20 quilos de maconha e 2 quilos de skank, que é a super maconha, né, conhecido como a super maconha. Cães farejadores, durante uma abordagem da Polícia Federal, conseguiram identificar a droga que estava dentro dessa mochila. Ao ser questionada ali pelos policiais, ela contou que receberia o valor de 3 mil reais para levar essa droga daqui de Goiânia até para o Pebas, no Pará. Ela foi presa, então, em flagrante e toda a carga prendida foi levada para a Polícia Rodoviária Federal. Essa apreensão que aconteceu dessa droga, lá em Iruaçu, na BR-153, região norte aqui do estado de Goiás, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações.